Olá pessoal, eu sou o Emerson, do Ótica Curitiba, e vamos falar hoje sobre a limpeza dos seus óculos. Qual a importância de manter os seus óculos limpos? O óculos está no rosto, nossa pele é oleosa, e o meio que trabalhamos, às vezes, ajuda para acumular a sujeira nos óculos. Nós pegamos, às vezes, os óculos com as plaquetas, ou embaixo do fio de nylon, com bastante sujeira. Essa sujeira que acumula nos óculos pode trazer uma irritabilidade, uma alergia, ou até mesmo uma futura patologia mais séria nos seus óculos. Traga seus óculos aqui na Ótica Curitiba, seja ele de fio de nylon, com a plaqueta, para efetuar a troca da plaqueta, desmonte do óculos e higienização. O seu óculos de acetato pode estar acumulando sujeira na parte interna, do lado dos pezinhos, próximo da parte nasal. Também, nós vamos desmontar os seus óculos e fazer a higienização. A saúde dos seus olhos inicia na limpeza dos seus óculos. Traga eles até a Ótica Curitiba, para nós fazermos a higienização deles. Venha até a Ótica Curitiba, da Rio Grande do Sul, ou na Avenida Brasil, 6436.